A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. O assunto mais grave hoje para o governo são as contas públicas. Está cada vez pior. Déficit crescendo e a arrecadação caindo. A economia não está estimulada. O governo briga com o agro, por exemplo, que é o principal fator da economia brasileira e das contas externas. Agora o Banco Central está tendo que interferir no dólar. Ou seja, é um desprestígio da economia brasileira. O dólar chegou a 5,06 reais por dólar. É muita coisa. A ministra do Planejamento, Simone Tebbio, está reconhecendo que não consegue revisar os gastos públicos. Não vai conseguir nunca. Esse é um governo inchado, movido à propaganda, movido a fazer favores, movido a fazer estímulos a atividades ditas culturais. Na verdade, são shows artísticos. Não tem nada a ver com cultura nacional. A cultura nacional é muito mais acima de shows artísticos. Então, tudo isso é muito dinheiro. Uma medida provisória agora acaba de não ser renovada e foram mais 10 bilhões que o governo deixou de tirar das prefeituras. Ia cobrar imposto sobre a folha de pagamento das prefeituras. No valor de 10 bilhões. Não vai mais fazer isso porque o Congresso não renovou essa medida provisória. E assim é uma questão atrás da outra. Por exemplo, uma outra questão. Dinheiro do público para sustentar partido político. Isso veio à tona no julgamento de Sérgio Moro, que foi retomado nesta quarta-feira em Curitiba, lá no Tribunal Regional Eleitoral. O próprio relator, o desembargador Luciano Falavinha, disse que os partidos que tiveram candidatos da presidência da República, os dois partidos que estão denunciando Sérgio Moro, o PT e o PL, os dois fizeram a mesma coisa. A mesma coisa com o dinheiro do público. A mesma coisa que fez o Podemos com Sérgio Moro. O que é isso? É uma vingança contra Sérgio Moro. Os políticos não gostam de Sérgio Moro porque ele descobriu as falcatruas. Ele não, quem descobriu foi a Polícia Federal e o Ministério Público. Ele condenou os corruptos em condenações que foram confirmadas pelo Tribunal Federal Regional, que revisa os processos. Depois, os apelos que foram ao Tribunal Superior de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, foram recusados. Então, três instâncias confirmaram as decisões de Sérgio Moro, mas querem se vingar. Ele foi o símbolo, numa determinada época, de que esse não era mais o país da impunidade, que não teria mais corrupção. Mas a corrupção reagiu e está aí de volta, punindo os eleitores de Sérgio Moro. Um milhão e novecentos e cinquenta e três mil eleitores. Se Sérgio Moro for caçado, esses eleitores vão ser caçados também no seu voto. Isso é uma vergonha para a democracia. Já caçaram os eleitores de Dallagnol. Vingança. Meu Deus do céu. É muito complicado exercer a democracia nesse país. chegar a exercer, conseguir exercer a democracia. Porque tirar voto de eleitor não é exercer a democracia. Dilete, Napulia, Itália, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.